Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Daniela Itega. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor, pelo convite. É um prazer estar aqui. A Daniela Itega fez graduação em Ciências Sociais aqui na Universidade Estadual de Campinas, depois seguiu no mestrado na Universidade Estadual Paulista Unesp, Campos de Araraquara, e depois efetuou o doutorado aqui na Unicamp. Ela estuda diversos temas no âmbito da Ciência Política, da Sociologia, das Ciências Sociais em geral, mas mais especificamente ela tem se dedicado ao tema da nossa conversa de hoje. Que é justamente sobre os testemunhos das mulheres nas ditaduras do Brasil e da Argentina. Então, eu começaria perguntando, professora Daniela, o seguinte. É o fato de que, quando pensamos em ditadura, nós sempre vemos uma coisa mais genérica. Quer dizer, a ditadura é um regime forte que impõe uma série de restrições às pessoas, mas que muitas vezes passa como se fosse algo igual para homens e mulheres. Então, a primeira pergunta é isso. Quer que a professora nos falasse um pouco sobre essa especificidade. Qual é a especificidade da repressão às mulheres nesse ambiente ditatorial desses dois países? Bom, professora, acho que a gente pode pensar a questão da especificidade de gênero na repressão a partir de dois pontos. O primeiro, a partir do testemunho dessas mulheres, que avaliam que seu corpo foi um objeto específico de tortura na mão dos torturadores. Por exemplo, muitas dizem que é muito diferente para uma mulher ficar nua em um ambiente com dez homens do que um homem ficar nu no ambiente com outros dez homens. Então, esse primeiro momento, esse primeiro impacto, já dá uma diferença na hora que elas vão avaliar a sua experiência. E essas mulheres que você entrevistou, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, justamente mostra que elas estavam nessa situação que você citou. Quer dizer, não é uma situação igual, assim, os homens se despem anti-homens e as mulheres anti-mulheres. Não, são os mesmos homens que fazem diferentemente. Exato, exato. Então, começa por aí esse constrangimento. Esse constrangimento já começa, já tem essa premissa inicial. Na verdade, eu não entrevistei as mulheres, né? Eu trabalhei com testemunhos escritos, com livros, com filmes, com peças de teatro. Então, a partir da leitura desses testemunhos, tem esse relato desse momento inicial já ser muito diferente a relação da experiência. E depois, uma outra forma que a gente pode pensar essa questão, é que a estrutura repressiva montada também tinha como parâmetro a disciplina pela questão de gênero. Por exemplo, o homem, o militante, quando ele era preso, ele respondia por ser militante, por lutar contra uma ditadura instaurada. A mulher, ela já tinha uma dupla... Ela tinha que responder por duas vezes. Uma por ser militante, assim como os homens, e lutar contra uma ditadura instaurada. E a outra por ser mulher. Porque isso... A responsabilidade quer dizer, por que uma mulher faria isso? Exatamente. Porque espera-se que um homem possa, digamos, está equivocado, do ponto de vista das autoridades, mas, digamos, ele pode se insurgir. Exato. Mas a mulher, por que uma mulher, que deve ser mãe, deve ficar dentro de casa, se insurgiria? Exato. E considerando aquele momento histórico, que as mulheres estavam, em maior número, entrando nas universidades, no mercado de trabalho, e também, por conta disso, entrando em contato com esses movimentos, para a repressão ainda era algo novo da mulher estar saindo do seu lugar de gênero que a sociedade impõe, da convenção de feminilidade que é imposta à mulher, de dona de casa, de mãe, de cuidadora do filho, da família. É, eu acho que é interessante a sua observação, porque esses regimes ditatoriais aqui na América Latina, que estamos falando aí da década de 60, 70, eles foram instaurados no momento em que as mulheres estavam entrando na vida pública. Nós vamos imaginar que a universidade era masculina, então as mulheres começavam a entrar e justamente, então, há uma carga adicional a respeito da presença feminina nesse tipo de reação. Agora, como pesquisa, assim, digamos, vamos pensar no caso da sua pesquisa em si, de campo Brasil-Argentina. Sempre se fala aqui no Brasil que as listaduras foram diferentes, né, enfatiza-se muito essa questão de que no Brasil era mais brando, em Argentina mais, pelo número de pessoas, né, percentualmente, realmente, muito mais gente foi morta na Argentina, percentualmente, em números absolutos e percentualmente ainda mais. Mas, então, aí eu pergunto, vendo a sua pesquisa, homens e mulheres, e mulheres nos dois países, nota-se uma diferença muito grande no tratamento, pela ditadura brasileira e pela ditadura argentina, e quais seriam, se há essas diferenças? Eu acho que tem algumas diferenças que são importantes a gente apontar. Por exemplo, na Argentina, além dos centros de repressão serem centros de tortura e de desaparecimento de corpos, ainda que em uma quantidade muito superior ao Brasil, teve outro diferencial que foi o sequestro sistemático das crianças que nasciam. Então, isso é uma diferença brutal e que também se reflete nesses testemunhos, quando as mulheres vão dizer a respeito de amigas que tiveram os filhos sequestrados e que depois foram mortas. Então, essa é uma primeira diferença. E aí, o destino, então, dessas crianças era a adoção por parte de pessoas ligadas ao regime? Exatamente, por pessoas ligadas aos membros militares e toda a cooperação que fazia parte desse sistema repressivo. No Brasil, tem um caso que foi comprovado, mas não teve essa mesma magnitude que teve... Não foi sistemático como na Argentina. Não foi sistemático como na Argentina, de forma alguma. Agora, apesar de terem sido ditaduras diferentes, em contextos diferentes, eu acho que a análise dos testemunhos pode observar uma coisa que perpassava por elas, que é essa questão da disciplina voltada para voltar a mulher no seu lugar de gênero que a sociedade estabelecia. E, a partir disso, a forma repressiva com a qual elas eram torturadas e presas, tem muitos pontos que a gente pode observar as semelhanças. Nos dois casos, você nota que havia um certo esforço em fazer com que essas mulheres voltassem para casa. Seria isso, não é assim? Voltassem para o lugar doméstico. É um pouco isso. É um pouco isso no sentido em que, a partir do momento que se monta um centro com destino de tortura, ou um policiamento que pega um corpo para torturá-lo, ele quer, ao mesmo tempo, servir como exemplo para a sociedade. Então, torturar aquele corpo masculino, aquele corpo feminino, é uma forma de mostrar para a sociedade que aquilo não deve... Sim, serve de advertência para as pessoas não fazerem o que as pessoas faziam. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de você desubjetivar e aniquilar o seu inimigo. Então, aquela pessoa que está passando por uma situação de tortura, por exemplo, é completamente destruída. Então, não é só o exemplo, mas é também você aniquilar o seu inimigo, a sua inimiga. Agora, é interessante eu perguntar uma coisa. Quer dizer, há um... Bom, a transição na Argentina foi de uma maneira e no Brasil de outra. Brasileira foi uma transição negociada e, digamos, de larguíssimo tempo. Começou em 79 e continua até agora, digamos assim, num certo sentido. Então, é um modelo, modelo espanhol lá de La Moncloa e tal. O modelo argentino não é nem do modelo, as circunstâncias de uma guerra, entrar numa guerra com a Grã-Bretanha e tal. A ditadura cai e você tem uma ruptura, processos e tal. Aí eu pergunto uma questão a respeito do seu tema. É que, justamente, no caso da Argentina, você tem as mães da Praça de Maia. Quer dizer, você tem uma presença feminina que no Brasil, embora também tenha tido, não teve o mesmo destaque que lá teve. Então, eu pergunto isso, assim, o que você diria a respeito dessa... Porque você lida com a ditadura, mas, é lógico, para lidar com a ditadura, nós sempre estamos lidando com o que vem depois, né? Nós só podemos ter acesso pelas circunstâncias desse período posterior. Então, eu te perguntaria, na sua avaliação, como você vê essas diferentes posições da mulher nos dois países em relação a esse tema? Já é conhecida essa diferença da transição pactuada no Brasil e da transição por colapso na Argentina. E eu acho que isso também interfere na forma como essas mulheres vão recordar o período e vão fazer os seus testemunhos. No caso das mães de Maia, era uma forma nítida de resistência, de fazer as caminhadas em volta da praça, de levar os lenços e recordar a ausência dos seus filhos e pedir com que eles viessem com vida. Não queriam apenas a presença da informação, queriam que eles viessem com vida também. Agora, essas diferenças de transições e das justiças transicionais adotadas por cada país, a diferença que eu vejo no testemunho das mulheres que elaboram suas experiências a partir disso, é que no Brasil, por exemplo, por curioso que seja, as publicações de memórias, por exemplo, iniciou um ano, mais ou menos um ano antes da lei da anistia. Então, por volta de 78, já teve um livro de uma mulher falando a respeito, ela continuava presa, mas a família publicou um livro com a coletânea de cartas que ela mandava, ela estava presa no Uruguai e foi publicado. Depois, em 79, teve a anistia. Em 80, foi lançado um novo livro dessa mesma presa política, com novas cartas, novas missivas da família. Então, ainda no final da ditadura, nessa transição toda negociada que o senhor comentou, já abria um espaço no qual algumas memórias puderam ser incorporadas socialmente. As memórias masculinas são mais conhecidas, a gente tem vários livros que ficaram conhecidos e depois viraram filmes, enfim. Mas, nessa busca, consegui localizar também muitas memórias, muitos testemunhos de mulheres. No caso da Argentina, que acaba em 82, mas eu consegui encontrar o primeiro livro só em 86. Então, esse primeiro momento, quando termina a ditadura da Argentina, todos estavam muito envolvidos nessa luta pelos desaparecidos, que realmente foi um número muito superior de qualquer outra, nem só em comparação ao Brasil, mas de qualquer outra ditadura latino-americana. Então, observa-se que teve um esforço muito grande, inclusive, quando teve, em 85, o juiz, o julgamento, as juntas militares, estava um esforço de ex-militantes, daqueles que sobreviveram, na verdade, articulados com os familiares, como as mães da Praça de Maio, depois as avós, quando souberam do sequestro das crianças, articulados nesse esforço para que se fizesse um julgamento, para que os repressores fossem acusados e fossem punidos pelos crimes causados. É interessante porque, no caso aí das mães da Praça de Maio, é uma espécie de reversão do que o torturador, do que o repressor esperava. Quer dizer, a mulher tem que voltar para casa, e aí essas mulheres falam, bom, nós somos mães, nós somos avós, quer dizer, elas assumem, fazem, digamos assim, a contrapelo, a leitura contrapelo da coisa. Vocês querem que nós voltamos para casa? Bom, mas então, casa, cadê o nosso filho, cadê o nosso neto? É uma articulação muito interessante, porque elas se apropriam exatamente disso que a ditadura diz, da valorização da família, da valorização do cuidado, então elas se apropriam disso para fazer uma nova forma de resistência, uma nova forma de subversão contra aquilo que estava padronizado e instaurado. Então é muito interessante como esse jogo é feito por elas, como elas se apropriam exatamente daquilo que a ditadura diz, mas para revirar, para resistir. Aqui também o comitê da anistia, também tinha a Zerbini, que era uma grande líder, quer dizer, também aqui no Brasil se pode dizer que é um pouco mesmo a ideia de que a mulher pode usar, já que estou me dizendo que eu tenho que estar nessa posição, dessa posição eu posso cobrar a autoridade, cadê os meus parentes, cadê a minha família, já que o tema é a família. Olha, eu queria dizer que, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, professora, porque o tema é um tema da mais alta atualidade, um tema que as pessoas têm uma ideia vaga, as novas gerações mal conheceram, não conheceram, não conheceram esse período e tem uma visão muitas vezes muito etérea, muito longínqua do que foram essas ditaduras. E a professora nos trouxe isso para o nosso cotidiano e trouxe ainda para um aspecto pouco explorado e que é muito significativo, que é a diferença das opressões, no caso aí, as mulheres. Então, eu queria agradecer muito, dizer que tenho certeza que o público ficou encantado com a sua apresentação. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui. Eu lembro que este e todos os outros programas Diálogo Sem Fronteira estão disponíveis no site da RTV e também no canal YouTube da RTV. E com isso, eu convido então a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho